A tentativa de execução no trânsito em plena luz do dia. Um carro de luxo atingido por 21 tiros. Uma pessoa morta e outra gravemente ferida. Três meses depois do crime, a polícia ainda procura pelos criminosos. Investiga a ligação das vítimas com uma organização criminosa lendária, a máfia chinesa. O ataque aconteceu no dia 30 de março deste ano. O Domingo Espetacular teve acesso a imagens das câmeras de segurança que mostram o que aconteceu momentos antes do crime. Uma mulher está parada na esquina da Avenida Movimentada, em São Paulo. O carro de luxo vermelho passa. Pouco depois, na ciclovia, é possível ver dois homens que passam numa moto. Esta outra câmera também registrou a passagem do carro vermelho. E a moto? O relógio marca 16 horas e 47 minutos. O carro vermelho para no farol. Dois ambulantes circulam na rua entre os veículos. Um deles parece mexer no para-choque do carro. O motorista, que veste uma calça branca, desce do carro. Ele parece reclamar com o ambulante, que se afasta. O motorista volta para o carro. Não é possível ver o rosto, mas este homem é o chinês que está prestes a ser baleado. O sinal abre e ele sai. A imagem mostra que a moto continua seguindo o veículo. Segundos depois, o carro de luxo para em outro sinal. Não há imagens desse momento. Mas, segundo testemunhas, foi nessa hora que a moto se aproximou do carro. O garupa desceu e atirou. Não tentou roubar, não tentou nada, nada, nada. Foi para matar mesmo. Dois minutos depois, a câmera de uma loja mostra a moto com o piloto parada no canteiro central da avenida. O atirador aparece. Sobe na garupa. A moto arranca e foge. Repare que ele carrega um saco branco, provavelmente para esconder a arma. Duas pessoas estavam no carro e foram atingidas pelos disparos. O motorista é o comerciante chinês Kang Hongye, que ficou gravemente ferido. Ele foi atingido por cinco tiros. A passageira era a cunhada de Kang. Ela estava no Brasil havia poucos meses. Segundo o advogado da família, ela veio para cá para ficar com a irmã, mulher de Kang. A chinesa ajudava a cuidar dos cinco filhos do casal. A mulher levou onze tiros e morreu na hora. A perícia encontrou no carro três celulares e cerca de vinte e oito mil reais em dinheiro. Segundo a investigação, os criminosos não levaram nada. A motivação do crime ainda é um mistério. O atentado aconteceu por volta das quatro da tarde. O comércio estava aberto, mas pouca gente admite ter visto algo por medo de represálias. Segundo testemunhas, o assassino usou uma arma com silenciador. A polícia tenta esclarecer se foi um crime encomendado e por quem. Qual a motivação? E quem é de fato o chinês Kang Hongye, o homem que, tudo indica, estava marcado para morrer. Kang Hongye tem trinta e sete anos. É um comerciante bastante conhecido na tradicional Feira da Madrugada no bairro do Brás e na Rua 25 de Março. Dois locais de comércio popular no centro de São Paulo e que recebem milhares de pessoas todos os dias. Kang chegou ao Brasil ainda criança. Os pais eram comerciantes e logo o chinês assumiu os negócios. Aqui, ganhou um novo nome, Roberto, e o apelido de Bolsinha. De acordo com a Polícia Federal, Kang se tornou o maior contrabandista de bolsas falsificadas da comunidade chinesa. Especialmente na cidade de São Paulo, quando a gente tem uma grande quantidade de grupos chineses que atuam com mercadorias contrabandeadas, no ramo da bolsa era ele. Kang é uma pessoa conhecida da Polícia Federal. Respondeu a processo por contrabando de mercadorias. E é suspeito de envolvimento com outros negócios ilícitos. Segundo a Polícia Federal, o contrabando de bolsas teria ficado em segundo plano. Em dez meses de investigação, os policiais descobriram que Kang estava operando em outra frente. A falsificação de documentos para chineses que entravam ilegalmente no Brasil. A polícia acusa Kang de ser o chefe de um esquema que pagava propina a policiais federais para facilitar a entrada ilegal de chineses no Brasil. A suspeita de que Kang estaria envolvido no crime de tráfico de pessoas e falsificação de documentos veio à tona durante uma operação da Polícia Federal, em 2009, conhecida como Operação Pianju. Ele era o responsável por arregimentar chineses que tinham interesse em conseguir regularização da situação imigratória aqui no Brasil. Anistia ou outros instrumentos previstos na legislação. E, nesse sentido, eles corrompiam policiais para conseguir benesses. Com o final da Operação Pianju, sete policiais federais foram presos. Quatro foram exonerados. O advogado de Kang, Ladisael Bernardo, nega que Kang tenha qualquer tipo de participação no esquema. Ele não falsificou o documento de ninguém. Segundo ele, Kang errou apenas ao falsificar o próprio documento de identidade. E justifica. Kang teria acreditado em informações de terceiros sobre a forma de trocar o nome chinês pelo nome que usava em português. Roberto. Ele usou filiação, tudo igual, só que falaram para ele que poderia, aquilo lá estava certo e não estava. Ele colocando o nome em português. Na verdade, teria que fazer um processo jurídico, né? E não fez. Quando a Operação Pianju foi deflagrada, Kang conseguiu escapar. Ele voltou para a cidade onde nasceu na China, um dia antes do mandado de prisão contra ele ser expedido. O chinês chegou a ter outro pedido de prisão decretado por contrabando. O advogado conseguiu revogar os dois mandados. E há um ano, Kang retornou ao Brasil. Quando foi baleado, Kang respondia aos dois processos em liberdade. Saiu contra-mandado e ele voltou para trabalhar. Tem filhos aqui, pai, mãe, irmão. E no comércio atual ele estava voltando às atividades que todo chinês faz. Abre loja, vende mercadoria, importa aquilo que é mais procurado. Intermedia, por exemplo, compra da China com o Brasil. O advogado do comerciante acredita que o ataque não tem relação com os processos em que Kang está envolvido. E nem com uma possível disputa de grupos dentro da máfia chinesa. Uma organização criminosa que surgiu na China, mas se alastrou para outros países. O cliente não tem nada a ver com a máfia chinesa. Não, não acredito. Pessoalmente, não acredito. Kang continua internado. O comerciante foi transferido de um hospital público para outro particular, na região central de São Paulo. Existem três possibilidades para explicar o que aconteceu. A primeira seria a disputa por ponto comercial. Kang estaria envolvido numa briga para garantir os melhores pontos de venda no centro de São Paulo. O crime teria relação com o incêndio que aconteceu no Brás e destruiu um pequeno shopping. Um box dentro de um shopping como esse chega a custar 500 mil reais. O prédio ficava ao lado de uma loja da família de Kang. O incêndio aconteceu 20 dias antes do ataque ao carro do comerciante. A segunda, um crime com o envolvimento de pessoas próximas. Os policiais querem saber se alguém que conhecia bem os hábitos do chinês pode ser o mandante do atentado. No dia do ataque, Kang estava sem a escolta que sempre o acompanhava. A última hipótese é a chamada queima de arquivo. Kang poderia dar mais detalhes sobre o esquema de falsificação de documentos revelado na Operação Pianju, que envolveu policiais federais. Quando sofreu o atentado, Kang estava há três dias de depor no processo. A atuação da máfia chinesa no Brasil, principalmente em São Paulo, já é investigada pela polícia. Ganhou reforço no ano passado, depois do registro de crimes envolvendo chineses. Na região da 25 de março, aconteceram pelo menos dois sequestros envolvendo comerciantes chineses. Um deles é o que aparece nessas imagens. A ação dos sequestradores foi acompanhada pela polícia, por terra e pelo ar, depois de uma denúncia anônima. A vítima, uma mulher chinesa, foi libertada. Os sequestradores, todos presos, eram quatro chineses. Outros dois chineses foram assassinados na mesma região central de São Paulo. Eles teriam sido mortos porque se recusaram a pagar propina para os mafiosos. Segundo a polícia, a máfia chinesa acostuma agir de forma. Quem não paga, pode ser sequestrado ou morto. Kang Hongye, o chinês baleado no carro de luxo, ainda corre risco de vida. Por enquanto, não tem condições de ser ouvido pela polícia. O depoimento dele, se acontecer, será fundamental para esclarecer não apenas o crime de 30 de março. Também pode trazer revelações sobre a temida e misteriosa máfia chinesa. Agora!